Sobre o mar, no Cabo Carvoeiro, está o restaurante Nau dos Corfos. E eu sei, eu sei que atrás de mim tem uma vista de cortar a respiração. E eu sei que as berlingas lá atrás, como fundo, é uma das melhores vistas que um restaurante pode ter. Mas, à minha frente, tenho um manjar dos deuses. E a minha questão é, o grande dilema de hoje é, se olho para a frente ou se olho para trás? Qual é o conceito aqui do restaurante Nau dos Corfos? Isto mais boa tarde. O nosso conceito baseia-se um pouco na frescura das matérias-primas, dos pescados frescos aqui da nossa região. E o que nós fazemos aqui é fazer uma fusão. Ou seja, é trabalharmos os nossos produtos e apresentá-los de uma maneira mais internacional. O que é que prepararam para nós? Foi mesmo esse prato do rebalo braseado com manteiga branca de prebigão. O que nós fazemos é arranjar o peixe, limpá-los, tirar a escama, tudo. Depois fazemos filete, cortamos o filete ao meio, temperamos com flor de sal ou sal grosso e pimenta. Pomos uma frigideira ou uma sótéia ao lume. Braseamos, que é selar o peixe. Ou seja, o peixe vai ficar com uma crosta, depois entrar em contacto com o azeite bem quente. Vai ficar selado, ou seja, vai guardar o nutriente todo lá dentro. Vamos abrir então agora o berbigão com azeite e alho, um bocadinho de coentro. Metemos o berbigão, deixamos abrir. Quando o alho estiver bem quente, juntamos um bocadinho de vinho branco. Tapa-se, deixa-se a descansar um bocadinho. Passamos já os legumes, salteamos os legumes. Quando começarem a criar ficar louros, tiramos para fora e está. Neste momento, o reservado do berbigão, vamos acabá-lo. Tiramos as cascas todas fora, deixamos apenas o berbigão e o molho. Pomos uma noz de manteiga, em lume branco e, no precisamente antes de servir, esprememos limão para refrescar o molho e juntamos ervas para largar logo o aroma que nós queremos. Mas eu sei que o Prof. Portugal tem direito a mais qualquer coisa. Tem, tem. E hoje foi uma sobremesa tipicamente portuguesa, que é o leite de creme. Nós aqui fazemos uma receita normal de leite de creme, fazemos já uma infusão com leite, com lúcia-lima. É queimado na hora, leva uma brunesa de frutas, uma bola de gelado de baunilha, mas fazemos uma língua de viado e enrolamos como crocante. E vai servido assim para a mesa. Nada como um passeio junto à bela praia da Foz do Aralho para abrir o apetite. No restaurante A Cabana do Pescador, o Sr. Manuel já está à nossa espera, com uma boa cataplana e um ensopado de enguias. Carlos, todo este peixe vem aqui da frente. Sensivelmente da frente do nosso mar, sim, isso é verdade. As vossas especialidades têm todas que ter peixe. Peixe grelhado cozido ou assado no forno por encomenda, acompanhado com os camarões e indestigas também, e tudo assado no forno, e marisco. Sr. Manuel, já tem aqui um buraquinho na barriga, não sei se me faço entender. Algum apetite? Ah, sim, mas também já estão... Portanto, vai tratar de nós, não é? Sim, à vontade. O que é que fez para nós? Olha, fiz um ensopado de enguias e uma cataplana de peixe. Hum, parece muito bem. E vai partilhar então connosco como é que se prepara aqui estes belos pratos? O ensopado de enguias é um pouco de cebola picada, com alho, vinho branco, um pouco de polpa-tomato, pimento morrano, margarina, sal e piripir, um pouco de vinho branco e depois deixa-se ferver um pouco e põe-se a polpa-tomato e engrossa-se o molho com um pouco de creme de marisco. Qual é o grande segredo deste prato? É, o grande segredo é porque as enguias são mesmo aqui da Lagoa, da Vara de Óbidos, que é mesmo aqui ao lado do restaurante. Portanto, é um prato relativamente fácil de fazer, não é? Sim, é um prato relativamente fácil, dentro de mais ou menos 15 minutos está pronto. Como é que se faz ali aquela cataplana? Cataplana de peixe também é uma coisa feita ao momento, com vários peixes, desde peixe à posta que é garopa, tem revolinho do mar, tem salbonetes, camarão, ameijo da Lagoa, um pouco de cebola, também margarina, azeite, piripir, sal e polpa-tomato, deixa-se também cozinhar e depois acaba-se também por engrossar e põe-se um pouco de coentros que é para dar o sabor também. Muito bem, Zinha Manoel, portanto é só esticar aqui o braço e tirar o peixe. Não é bem assim, mas quase. Muito obrigada. Muito obrigado também. A carne de caça, o peixe de mar e o salto de qualidade passado pelos clientes mais ou menos conhecidos justificam o nome do restaurante. Bem-vindos ao Trás da Orelha. Que restaurante é este? Este é um restaurante baseado em cozinha tradicional portuguesa. Hoje preparou-nos dois pratos, um de caça e um de peixe. Que prato é este que temos aqui? Este é um javali com batata doce e grilhos salteados. Eu também gosto muito de fazer peixe. Nós dois fizemos aqui uma garopa no forno à portuguesa. Fazemos primeiro no tabuleiro uma cama também para pôr nas nossas postas de peixe. Leva a cebola, o alho, o louro, o pimento, o tomate. Depois também é regado com azeite extra virgem. Levam os oregozinhos para acentuar o sabor também do peixe, que é excelente. O tomatezinho e o cogumelo é só mais uma parte decorativa. As batatinhas assadas para ir no forno também, para acompanhar. E uns grelhos também nossos, ou um feijão verde, ou qualquer coisa. E de maneira que, pronto, melhor é impossível. O vinho que se pode beber neste restaurante é vinho com marca da casa. É, com vinho da casa. É uma marca resistada. As uvas também são minhas, que eu tenho uma parceria com o Enolgo. Nós sabemos que o Fernando Mendes, apresentador da RTP, gosta de comer bem, só vai onde se come bem. E ele é cliente e amigo, aqui deste trás da orelha. É para si um orgulho e um atestado quase de qualidade saber que o Fernando Mendes vem cá. Isso é uma realidade. Ele é um grande amigo meu. É um amigo mesmo de verdade. E ele gosta muito de vir aqui, não só para comer, mas também para estar comigo. Junto às duas coisas. A amizade e a gastronomia. A amizade e a gastronomia.